Mas igual o gente dos quatro cantos do Tony Matias, ele vem conferir os que é... Jota, jota! Jota, jota! Jota, jota! Jota, jota! Jota, jota! É mentira! É mentira, é mentira, é mentira! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, pessoal! Tão na cabeça, olha a chula! É mentira, é mentira! E a bola! Vamos lá! Vamos dar as mãos agora! Agora vamos fazer o trinzinho! Trinzinho! Aê, vamos lá! Começou o trinzinho! Aê! Viva o trinzinho que está vivendo! Começou o trinzinho! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Viva o trinzinho! Viva o trinzinho! Viva a mão! Tchê, tchê! É o trinzinho! É o trinzinho, pessoal! Vai, irmão! Vamos lá! Vamos dar a mão! Isso aí! Vem pra cá! Vamos junto! É! Viva a maternidade! Gente dos quatro cantos em contenda! Completando hoje 15 anos! Nesse lugar! Aê, pessoal! É o Caracó! E atenção! Calma na hora! É o Caracó! Bem alto, quero que vocês grimpem! Viva São Paulo! Passeia nós já dois! Passeia nós já dois! Vem, irmão! Passeia nós já dois! Vem atrás! E agora, vamos dar um tchauzinho pro público! Vamos dar um tchauzinho pro Jota Jota 8! Isso aí, pessoal! Tchau, gente! Se prepare para a próxima quadrilha! Valeu! Pessoal! Feliz! Terminou a dança! Vem pra cá! Vem pra cá! Aê! Por favor! Isso aí! Obrigado! Uma salva de palmas! Obrigado, gente! E agora, atenção! Pra todo mundo dar uma palavra para a quadrilha! Aqui! Isso mesmo! Vai começar! A atenção agora vai começar a quadrilha! Puxada pelo pessoal de Pontão do Paraná! Lá do litoral! Vocês viram como é que faz ali, né? Quadrilha improvisada! Ninguém sai de lado! Só em ter a música, maestro! Vamos lá! Passeia mais agora! Passar no meio! Vou currar o outro do outro! Aí, vem! Tá bom! Passa pra dentro! Sobe o tema! Vai! É! Passeia! A atenção pra gente lá! Vamos lá! Frente a frente! Frente a frente! Obrigado pra cá! Vamos aqui! Frente a frente, vamos apostar, os homens para cá e os homens para lá, os homens para cá, os homens para cá, os homens para lá, ae, atenção na mão, se afasta mais, cumprimento das damas, as damas cumprimento dos cavaleiros, agora, volta para o lugar, os cavaleiros, o primeiro das damas, vamos lá, agora, passeio dois a dois, passeio dois a dois, acompanha o casal da frente, é o passeio dois a dois, vamos lá, pessoal, vamos lá, encontrando, com o exemplo, 15 anos hoje, pode improvisar, tem gente, aqui ninguém saiu, tem gente de todos os lados, de toda a parte, vem gente do Pontai, vem gente de Canoinhas, Curitiba, vários lugares, atenção na mão, vai para cá, vai para cá, o cavaleiro, por lá, e a dama por cá, as damas acompanham a dama, vai por lá, acompanha a dama, acompanha a dama, acompanha a dama, vem para cá, vem, 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 faz a curva aqui, ó, faz a curva aqui, cavaleiro para lá, isso aí, vai embora, isso aí, cavaleiro para lá, cavaleiro para lá, dama para cá, cavaleiro, isso, é, cavaleiro para cá, dama para lá, de volta, passeio dois a dois, vai, vem, 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 vem Por isso vocês tem que me rindo pra cá e que ele vai daqui pra lá. Começou tudo, homem. Começa por aqui, vamo lá. Deixa ele entrar, deixa o Jota entrar, ele aí. Vamo lá. Vai, vai, chega aí. Isso aí, pessoal. Agora passando, vem passando, vem passando pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá na sua jogada. Assim, assim. Vem, vem, vem no Túlio. Vem no Túlio, vem no Túlio, vem no Túlio. Vem no Túlio, vem no Túlio, vem no Túlio. Eita, está aí. Agora entra de novo vocês, entra pra nós. Atenção Túlio, vem pra cá. Vamo lá, vamo lá. Vem pra cá. Beleza? Vem mais pra cá. Abre esse ponto, isso. Passei. 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 Vem. É o passeio, ele vai pro lado. É o passeio. Vai pra ele. Passei. 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 Vai embora. Vamos andar no portal. Uma grande droga. Vamos lá. Vamos lá pessoal. Vamos lá pessoal. Passei. Passei. Solta as mãos. É o caminho da roça. Caminho da roça. Caminho da roça. Caminho da roça. Aê. Olha a cobra. Só dá um pulinho. Não volta. Não volta. Vem. Continua o caminho da roça. Não volta. A ney da roça não volta. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Olha a chuva. Continua. Olha a chuva. Só solta. É mentira. Vamos dar as mãos. 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 Sai. É a festa. É a festa. É a festa. Aqui ninguém se deu a frente. Aqui ninguém se deu a frente. Aqui ninguém se deu a frente. Sabe que é bom. É. Vamos dar as mãos. Sai. Muito obrigado. Viva São Paulo. Muito obrigado. Apesar. Quero que vem a lento. Vira São Paulo é? Viva São Paulo. Graziem mais esta vez na saída. Velezedão. Mas sempre piraram. Conhecemos a melhor idade. A real delBLEência. Sabe por quê? Temos Deus no coração, por isso nunca estamos só Jesus é a força que existe em nós Vem a maturidade, salve a maturidade Nos vemos com a melhor idade, a real felicidade Gente, nos quatro cantos se encontram em contenda 15 anos, 15 anos da melhor idade Vamos recabecer, Deus, por esses 15 anos Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente Por isso eu te convido você, meu irmão e irmã Para juntos nós fazermos aqui Aquela oração que o Senhor Deus nos ensinou Aquela oração que nós chamamos Deus de Pai Por isso nós faremos assim Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai Nosso Pai Nosso Pai, do Céu, santificado assim é o nosso nome Venha a nós, o nosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra, como no céu Ou com o nosso de cada dia, nos da noite Perdoai as nossas ofensas Assim como nós, pessoas do que a gente tem que pedir E não nos deixe de cair em pernação Abre o arco do mal, amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é o nosso Benditação do ódio, meus irmãos Ele é o meu irmãos Ele é o meu irmão Santa Maria, Mãe de Deus Pai Nosso Pai Agora é a hora de nossa morte Amém Agora estamos abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo Eu confio em nosso Senhor Quem confia em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Acredito Acredito em suas palavras Aprendi o que Ele ensinou Eu escuto o canto dos anjos Cantando Cantando sempre com o amor E agora eu quero que cante Nós confiamos em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Uma salva de palmas pra Jesus Amém E agora vai ter o seguinte Vamos olhar um pro outro Fala assim, ó Amigo, que bom que você veio E dá um abraço Aê E agora Você vai combinar Alguém Que tá do seu lado Pra dançar Porque começou o bairro aí Vamos lá Dançamos na pista Pois a briga Com a tranquilização Tchau, tchau, tchau Se estou em paz Não tenho honra de tarde Aqui eu pergunto Feliz na vida Sinto caliente E a sinceridade Nesta curva que é pra mim Eu te liga Me compadre esse amor Na terra Sinto a presença de Deus Estás amando E o seu dedão Pois todos nós somos filhos Se pegaram E dar um salto Alegria, alegria, moçada! É a festa junina, moçada! Alô, Bricolet! Oi! Sabe quem que tá chegando no baile? A Dona Rosa! Tô louco! É? A Dona Rosa, achei que era a outra! Mas tá bom! Mas você não sabe o que ela tem? Hã? Você não sabe o que ela tem? Eu sei que tem a Rosa, filho de Batista! E muito bem! Vai lá, Caetano! É! Tchê! 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 Amém. Alegria, alegria, moçada. Aos seu ministro. Aos seu ministro. Aplausos na Arlete, São Laval. Vamos dar um pé na Jurema aí, ó. Aos Jurema. Aos seu ministro. 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 Vamos fazer um presente com a gente aqui. Adeus, adeus, coração limoso, delicadeza, gosto formoso. Adeus, adeus, coração limoso, delicadeza, gosto formoso. Adeus, 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 adeus. Vamos fazer um versinho para melhoridade agora. Como uma rosa bem perfumada e a melhoridade bem mais amada. Como uma rosa bem perfumada e a melhoridade bem mais amada. Como uma rosa bem florecida e a melhoridade vivendo a vida. Como uma rosa bem florecida e a melhoridade vivendo a vida. possa ir de novo. Bem-vindo. Seуй, porém é o senhorMON. Veja que o senhor é questão,onda Móarro. A partir de aqui em Tô этим. A Irlandaή... Alegaria... A partir de aqui em Tô. A Irlandaela e Guerra! Verão! O encontro é lindo, venha pra ver O idoso, sábio, que tem prazer O encontro é lindo, venham pra ver O idoso é sábio, que tem prazer A maioridade de sua morte A cada dia, sempre mais forte A maioridade de sua morte A cada dia, sempre mais forte A maioridade de sua morte Eu atravessou a melhoridade Muita salva de felicidade Eu atravessou a melhoridade Muita salva de felicidade 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 Para entrar com os olhos teus, ver que não seja grave Te olhar me faz sofrer, teu desejo me maltrata Olha lá Música Moreno adoro Hoje quem canta amor Lei morreu na pandemia O destino de Ellie Eu te Stretcho Me Martinez Coble Eu te Manyore Je lockdown Eu te clergy Me medem seus olhos Que meu nome vazio Calma Música Ter certeza 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 Amém. 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 Alegria e alegria! Vamos lá no Fusca depois! Vamos lá! Almocemos num só! Olha só pessoal, tô com essas meninas lindas aqui, olha só! Aqui no Paraná só tem mulher bonita, meu Deus do céu! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem! Prazer em conhecimento! Como é que é seu nome? Adnir Camargo, então eu já acompanho o Viva Maturidade Gente dos Quatro Cantos, conheço a Tony Matias há mais de 30 anos e participando como coordenadora do grupo há 4 anos já! Olha só! E é uma maravilha! Tinha pessoas com depressão no meu grupo acompanhando! Hoje em dia é só sorriso! Só alegria! Isso é uma bênção de Deus esses grupos! Olha só! Encontro Viva Maturidade! Escute! Tony Matias e Dorico Alex! Muito bem! Qual que é a importância da pessoa, da mulher, do homem que tá nessa idade boa, né? Já criou filho, já... Gente, já fez um monte de coisa boa! E qual que é a importância de vir pro grupo? A importância porque aqui encontra muitos amigos, faz novas amizades, é muito importante pra saúde, porque se a pessoa ficar só dentro de casa vai pegar uma depressão, vai ficar deprimido! E aqui nesse grupo é tudo de bom! Tony Matias e Dorico Alex e família! Nossa! É uma bênção de Deus esse grupo! Gente dos 4 Cantos Viva Maturidade! Olha só! Qual que é a cidade mesmo? Fazenda Rio Grande! Fazenda Rio Grande! Vocês vieram da Fazenda Rio Grande, né? Sim! E aí é um encontro regional, é isso né? Regional Cultural da Melhor Idade! Olha só! Muito bem! Maravilha! Eu já moro há 32 anos ali na Fazenda! Oh! E aqui onde nós estamos, essa igreja bonita, é município de? Contenda! Contenda, né? Contenda! Muito bem! Tem a primeira dama que tá ali, vou falar com ela! Tem uma noiva ali! Essa noiva já casou ou vai casar ou o que é casar? Nove vezes! Teve alguém aqui que casou mais que nove vezes? Só uma vez! Só uma vez! Mas você sabe por quê? Hã? Porque casamento de velho é assim! A gente só casa na festa junina, e daí eles casam e abandonam a gente! Fica sem marido! Bárbaro! É verdade ou não? Minha tá falando, eu já casei com ela pela terceira vez! Que coisa boa! Muito bem! Mas abandona aí mesmo! É! Se facilitar, abandona antes do final do baile! Já arranca a aliança do meu dedo e leva! Que coisa boa! Deixa eu conversar aqui! Você quer falar alguma coisa? Sim! Eu também participo do Viva Maturidade há mais de 20 anos, né? E é muito importante! Na nossa idade, se a gente ficar dentro de casa, a gente fica depressivo, né? Viva Maturidade pra nós é tudo! É vida! Tony Matias é show! Muito bem! Então, aonde ele está nós estamos! Muito bem! Nossa, que bom! Qual que é a sua cidade? Fazenda Rio Grande! Fazenda Rio Grande também! Muito bem! Deixa eu falar com essa moça aqui! Você! Meu nome é Zenilda, eu sou a coordenadora do grupo Conviver de Mandiricu e a gente acompanha o Tony há muitos anos. E o meu grupo, ele teve vários idosos e saiu da depressão com acompanhamento desses eventos. Olha só! E a gente tem um grupo com psicólogo que faz acompanhamento, já tiramos vários idosos da depressão. Que coisa boa! Então, hoje eu estou com 150 idosos. 150 idosos, Mandiricu, parabéns pra ti! 150! Que coisa linda! E a gente coordena em duas pessoas esse grupo de 150 idosos e faz acompanhamento uma vez por semana com psicólogos. Muito bem! Uma curiosidade... Já deu... Tira da depressão, da doença... Arrumou casamento pra alguém lá? Já! Já arrumei casamento! Já arrumei casamento! Já deu uns 5 casamentos! 5 casamentos! Que coisa linda! E tenho 4 namorando! 4 namorando! Olha que coisa linda! E tenho os ficantes! E tenho os ficantes! Olha só! Muito bem! Pessoal, você quer conhecer mais sobre o projeto Tony Matias? Arroba Tony Matias nas redes sociais! Sim! Encontra! Fala com ele! Você que mora aqui na região de Curitiba, na região metropolitana... Você... Olha! Quer ser feliz? Vem pra cá, né? Vem! Vem! Vem participar com a gente! Muito bem! E você, como é que é seu nome? Eu sou a Aroni! Sou de Campo Magro! Eu trabalhei com o grupo da melhor idade uns 20 anos! É... Me aposentei! Aí, meu pessoalzinho ficou 2 anos da pandemia, né? No caso, sem poder participar, não tinha o grupo do Tony Matias Viva Maturidade! Gente dos Quatro Cantos! Que é um excelentíssimo evento! Maravilhoso! Que todos eles amam de coração! Aí, eles vieram até minha casa e a gente resolveu primeiro... Pensamos em vir com o Uber! Hum! Tá! O Uber já foi mais do que dois Uber! Foi pra um Havan! Havan não suportou! Optemos por um ônibus! E aí, a gente montou a caravana da Aroni! É tudo particular! Uhum! Eles pagam o transporte! Eles pagam o almoço! Eles pagam a entrada! Mas eles não tem... Olha! Todos os meses! Já estamos no segundo ano da caravana da Aroni! E antes, a gente participava também! Quando a gente trabalhava com o Grupo da Melhoridade! A gente sempre acompanhava o Tony Matias, gente dos Quatro Cantos! A gente sempre acompanhava! Como agora, a gente montou a caravana! É uma caravana! Aonde o Tony Matias vai... A caravana da Aroni está junto! Aonde o Tony Matias vai, caravana da Aroni está acompanhando! E o legal é essa integração, né? É! Ah, você vem aqui com tenda, uma cidade um pouco mais distante, né? É! Já não está sendo só mais... A minha caravana para os vales do Tony Matias, gente dos Quatro Cantos, não está sendo só mais gente da terceira idade! Já está vindo gente mais nova! Coisa boa! Gente que já está se adiantando! Já está se adiantando! Ah, mas eu posso ir! Falei, pode! Na caravana da Aroni pode ir desde os 18 até os 120 anos! Acima de 120 é proibido! É! Acima de 120 acho que daí está um pouquinho complicado! Muito bem! Prazer em te conhecer! Alegria viu! Obrigado! Bom dia! Bom dia! Eu me chamo Arlete, sou de Curitiba e comecei a passear com o pessoal, né? E daí entrei no grupo do Tony Matias, dos Quatro Cantos e a gente iniciou! Qual que é a melhor parte? A melhor parte é quando você pega uma pessoa e diz olha vamos passear que você vai se sentir melhor! E eles vão e a gente vê a alegria deles assim olhar e já falam! Marca meu nome pra próxima! Nossa! Eu estou arrepiado! Sério! Eu estou arrepiado porque eu entendo o que acontece hoje! A pessoa da melhor idade, às vezes ela está lá na casa, a família está cuidando da vida, está trabalhando e às vezes o idoso está lá de lado, né? Até por sinal uma vez aconteceu assim, eu fui com dois ônibus e daí como eu tinha um professor de ginástica, ele disse se é Arlete, tem um pessoal que está indo aí, mas eu não conhecia, a gente sentou numa mesa assim, bastante gente e daí a menina fala assim, Arlete, é você que é Arlete? Eu falei só! Arlete, olha faz três anos que eu não saio de casa, eu estou numa depressão, sabe? E meu marido estava do meu lado, ele começou a chorar, sabia? As águas! Nossa! E olha, a minha amiga disse que você é muito bacana, que é onde você vai, você leva, é um lugar bom e eu estou adorando esse lugar aqui, então eu disse que você não tem mais depressão! Que coisa boa! Daí ela disse assim, não tem, daqui a pouco eu vi ela vindo, puxando amizade, sabe? Muito bem! Isso pra gente é um troféu! Muito bem! Prazer, viu? Ah, que alegria estar aqui com ti, meu Deus do céu! Obrigado, viu, pelo depoimento! E a noiva, o que você quer me dizer, noiva? Você é sorteiro casado! Eu casei, já casei! Ah, então a conversa é outra! Tá bom! Vou ficar séria agora, até mesmo porque o homem está aqui, né? Então, eu sou Nancyira, sou enfermeira do trabalho, sou terapeuta e me envolvi muito com terceira idade. Há uns 5, 6 anos atrás eu conheci o grupo Viva Maturidade, depois de lá minha vida mudou. Não só a minha, como de muitas pessoas, porque isso aqui é alegria, é saúde, encontro de maturidade, não tem bebedeira, não tem briga, é essa amizade que você está vendo aqui. É, eu estava aqui curtindo vocês aí, dando risada e tal, conversando aqui, né? É, esse casamento já acontece há 9 anos, não com ele, né? Casei com outros. Ah, tá certo! Ele só faz 4 anos. Mas nós somos amigos, nós nos respeitamos e a coisa mais linda desse Viva Maturidade é o respeito. Eu te agradeço muito por estar aqui valorizando a nossa união. Ô, muito obrigado! Ô, um abraço pra vocês aí, meu Deus! Eu que estou feliz de poder contribuir, porque vocês são pessoas que contribuíram tanto com a sociedade, sabe? Pessoas que não nos envergonham. Essas pessoas que estão aqui, ó, acima dos 60, dos 70, dos 80, são pessoas que não envergonham a sociedade, entendeu? Então eu acho que as pessoas pra trás aí, os jovens que estão vindo, eles têm que se espelhar em vocês, que eles vão ser alguém na vida, na minha opinião. Por isso que eu trago minha filha e meu neto. Olha, a filha é bem jovem, né? É! O neto está tocando pandeiro. É, que coisa boa! Muito bem! Então a gente agradece muito tudo que valoriza a maioridade, porque é saúde, é vida. Uma coisa, a maioria é casado ou é solteiro que vem aí? Viu! Porque você sabe, menino, tem uma coisa que acontece assim, eu sou mineiro, graças a Deus, e eu vim de uma região onde as pessoas tinham uma cultura assim, muito... Então a gente cresce obedecendo o pai, aí a gente fica bobo e casa, obedece o marido. Aí Deus escolhe ele pra morrer, ainda bem, né? Antes ele do que eu. Aí a gente fica livre, né? Daí a gente fica livre pra se divertir, pra... Aquelas coisas, nós já fizemos muito, então agora tudo que a gente fizer é lucro. Eu amo essa terceira idade e agradeço muito a Deus por eu ter chego até aqui. Se eu estiver aqui hoje ou amanhã, já vivi uma oportunidade maravilhosa. E aqui, eu vou mostrar pra você, nós fizemos 280 bolinhos. Dentro disso aqui, pode ser que você ganhe uma medalhinha. As pessoas pensam que é pra casar, não é só pra casar. Santo Antônio protege todo mundo, né? Santo Antônio era caridoso. Então, aqui, achar aqui, se quiser casar, aqui casa. Mas nós temos um casamento, que ela ganhou o bolinho, ele ganhou também, e vão casar no final do ano. Nossa, que coisa boa. Que coisa boa. Então, é maravilhoso. Eu fico muito feliz de poder registrar vocês aí com essa alegria. assim, o que que você diria pras pessoas que estão assim, pra baixo, sozinha, que vem pros grupos da terceira idade? É, eu vivi uma experiência alguns anos atrás, que eu fui fazer um trabalho no correio com as pessoas que iam aposentar. Como eu sou terapeuta, né? Então, eu fui fazer um trabalho com eles. E o que que eles estavam se preparando? Agora eu não vou fazer mais nada. Vai comprar uma pantufa e um pijama e vai ficar em cima da cama. Morreu. Agora, venha. Arrume o que fazer. Vá ser voluntário. Vá dançar. Vá se divertir. Vá se misturar com as outras pessoas da sua idade. Para de pensar. Se tiver que casar, o que é difícil, quem sabe arruma alguém que queira, né? É. Mas venha viver. Isso aqui recupera. Isso aqui salva. Isso aqui engrandece. É muito bom. E nós temos o Tony Matias, que é um incentivador disso. Ele incentiva as pessoas a virem. Então, você vai ver hoje aqui como as pessoas são felizes. Isso é maravilhoso. Eu vi, eu vi. Não, tudo gente linda, né? Alguns nem tanto, né? Porque não faz o meu tipo. Mas eu nem vou ficar feliz mesmo, né? Não, tô brincando. Dá, por favor. As mulheres tudo lindas ali, né? Essas mulheres, essas mulheres da terceira idade, elas têm uma vontade de viver tão grande que elas se fazem lindas. Elas se fazem alegres. Você vai ver lá dentro como que é isso. Tudo bem. Show de bola. O senhor quer falar alguma coisa? Olha, eu vim aqui pela quarta vez do casamento, casando com ela, né? Essa noiva maravilhosa. Mas não me leva pra casa. Eu só. Mas não me leva pra casa, né? Porque essa festa é muito gostosa pra ter cheio de idade. Eu já tô nos 70 anos, tá? Eu vivo hoje. E a gente chama os idosos pra viver também. Porque ficar em casa fica de cama. Eu vi por esses tempos que eu tava em casa sem sair. Fiquei doente, fiquei depressivo. Hoje tô aqui de volta. Conseguir me localizar, tô aqui de volta. Certo? Os quatro cantos do Tony Matias. Já conheço ele faz mais de 15 anos. Eu frequento ele já há mais de 15 anos, tá? E ele me convidou pra participar dessa brincadeira, dessa festa maravilhosa. Ser um noivo, né? E tô aqui. Certo? E como ela falou. Como a Jaceira falou. Hoje temos que sair pra ter saúde. Ter saúde. Porque a gente não faz academia. A academia da gente é o baile. É o baile. Tá? Eu se for deixar, eu vou encaminhar o danço de segunda a segunda. Porque é muito bom isso. Eu me sinto muito bem, tá? Parece que aqui no baile eu me transformo. Daqui a pouco você vai ver. Vou tá transformado. Não tô mais. Eu não vou tá mais. O senhor é da qual cidade? Eu sou de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. E a noiva da qual cidade que ela é? A noiva é do... Ô, noiva. A noiva é da Fazenda Rio Grande? Não, não. É da... A gente tem uma empresa de confecção na Fazenda Rio Grande. E a minha filha mora lá. Eu moro em Curitiba. Ah, você mora em Curitiba. E a gente se encontra. Mas eu vivo mais na fazenda do que em Curitiba, né? Que agora o nosso trabalho é lá. E a gente faz esses vestidos bonitos que você tá vendo aí. Daqui a pouco você vai ver o meu também. É tudo confecção nossa. Hum... Não, tá com o vestido bem... Não, esse aqui não. Ah, esse aqui. Ah, deixa eu te acrescentar uma coisa. A roupa que eu vou vestir daqui a pouco é uma homenagem à terceira idade. Que é uma saia de fuxico. Ah... Que a voz fazia antigamente. Vou mostrar, vou mostrar. Beleza. Vamos falar com o resto aqui? Essa aqui não. Ah, quem? Tá na vez. Olha só. Boa tarde. Como tá bem ela, né? Pra terceira idade. Como ela está bem, né? Então eu sou a secretária, sou a primeira dama. De contenda. E... Cheguei na velha idade já. Tô junto com elas aqui, acompanhando esse grupo maravilhoso. Que que você... Como que é a sua nome? Angela. Angela, o que que você acha de tudo isso aqui? Olha, eu acho uma festa maravilhosa. E parabéns pro Tony Matias, né? O grupo dos quatro cantos, né? É maravilhoso. É uma alegria grande receber isso aqui hoje na nossa cidade. Né? E... Sucesso pra todos. E aproveitem a festa. Obrigado, obrigado. Daqui a pouco tem o baile. Obrigado, Angela. Vai ser maravilhoso. Obrigado, Angela. Valeu. E aqui? Vocês. Boa tarde. Meu nome é Vanessa. Eu sou coordenadora do grupo da melhoridade aqui de contenda. É uma gratidão. A gente fica muito feliz em receber as outras cidades aqui, né? Quantas cidades aqui hoje, mais ou menos? Tem ideia? Não tenho ideia. Mais de 10, né? Mais de 10. Mais de 10. Então, que aproveitem. A gente trouxe as meninas pra gente dançar com elas aí à tarde e aproveitar. A dona Rosi aqui, representante da melhoridade. Representante das meninas. É. Hoje eu tô fazendo 15 anos com o Matias. Que coisa. No primeiro baile. Tá deputante ela hoje. Ah, meu Deus. O Tony Matias já tá deputando. É. Nossa, é uma beleza. Mudou totalmente a minha vida. Grande amigo nosso, né, Rosi? Sim. Nossa senhora. E que amigão. Muito bem. Beijo pra dona Rita também, esposa do Tony, né? Muito bem. Deixa eu ir de volta. Fechou? Fecha. Deu boa? Deu boa. Quer gravar de novo? Não, tá tranquilo. É. Você corta. É. Como que é seu nome? Eu sou Dilma Macanhão. Eu sou de Pinhais. Também há 15 anos eu participo nos bailes do Tony. Também ordeno um grupo pra trazer todo mês. A gente não faltou nem um mês, sabe? Como se diz pra, pra coordenar, não é fácil, né? Mas é uma alegria pra todos. Quando a gente vê todo mundo alegre, pra nós também é uma alegria. Então muda completamente a vida da gente. Nem que a gente tenha umas dorzinhas, alguma coisa, mas passa tudo. E eu agradeço muito ao Tony Matias. Que ele é muito, muito excelente nessa organização que ele tem. Tá bem? Tá bem, tá bem. Qual que é a importância, assim, da pessoa da melhor idade se misturar com a turma? Ah, é muito legal. Muito legal. Porque aqui pode notar. Não tem só terceira idade. Tem pessoas mais novas que participam também junto. Então não tem só aquela, né? Uhum. Não só terceira idade que nada. Tem pessoas novas que participam junto com a gente. Que coisa boa. Muito bom. Muito bom. A gente fica feliz de ver e a gente só vê alegria. Isso. Só vê... Ah, uma senhora falou aqui, ó, não tem bebedeira, não tem bagunça. Isso. É... Só coisa boa. Muito, muito. Não tem aquela bebedeira. Só cervejinha preta, linda. Olha lá. Cervejinha sem álcool. Isso. Oh, shopping não sei, né? Tá bem. Satisfação, viu? Tá bom? Uma alegria. Um prazer, né? Um prazer também. Pode ser que um dia a gente vá lá na sua comunidade, né? Filma vocês. Isso. Nossa Senhora da Boa Esperança lá em Pinhais, na igreja. Um abraço pra todo esse povo lá. Ah, tá bom. E vocês aí que estão assistindo nós aqui, que são dos grupos, combina muito o que nós mostramos no sítio, na Roça, com o que vocês viveram lá atrás. Isso. Vocês vão gostar muito do canal JJ. Quem não conhece, vocês vão amar. Tenho certeza. Como que a gente vai? É JJ88 no YouTube. Eles vão compartilhar nos grupos aí. Ah, nos grupos. E daí entra ali, coloca na televisão grande pra assistir. A senhora vai ver que coisa boa que é. Coisa boa mesmo, né? Prazer, viu? Muito prazer também em você, tá? Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Maria Fátima Cirino. Já é o meu segundo ano que eu tô participando desses encontros do Tony Matias. É muita gratidão, gratidão. É como se a gente voltasse a ser criança, né? Que a gente envelhece por fora, né? Mas por dentro nosso coração continua o mesmo, né? Muita, muita gratidão. Muita felicidade. Depois que eu comecei a participar desse grupo, né? Mudou a minha autoestima. Qual cidade vocês são? Eu sou de Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande também. Isso. Então, nossa, é gratificante, né? E peço pra quem não participa mais desse grupo, que não participa, que, né? Procurem participar, né? Que é muito bom, é muito gratificante. Olha só. Obrigada. Tá todo mundo feliz. Obrigado, tá? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Muito orgulho que eu estou aqui com tenda, né? É. Então, eu faço parte da Danilo Camargo, do Tony Matias. É uma família maravilhosa. Depois que eu tive, acompanhei eles, a rotina com eles nos passeios. Minha saúde, 100%. Maravilha. Maravilha. Sério. Qual que é a cidade, sério? Eu ando fazendo Rio Grande. Fazendo Rio Grande. Eu ando fazendo Rio Grande, mas só isso. Nossa, tudo bom. Tudo bom. Então, vou arrumar um pretendente aqui. Hoje eu não vejo. Vai casar. Ele sabe quem é ele. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra você. Ó, não deixa essa mulher sozinha, por favor. Você tome conta dela, ó. Que hoje ela tá solteira aqui. Ele sabe. Ele me escolheu, né? Claro. Tá bom. Diga que eu mandei um abraço pra ele. Tá bom. Tudo bom. Diversinho da Rocha Lourenço. Foi. Tchau. Tchau, tchau. Ô, tudo bem? Boa tarde. Quem que é o senhor? Eu sou o Altair Mazur, do ILM Turismo. E acompanho o Tony Matias aí nessas caminhadas dele por aí, né? Conheço ele. A gente já é amigos, amigos com ele aí há quase 30 anos, né? Aham. E acompanhando aí, transportando esse pessoal super animado. É, em todos os eventos aí, todo mês. A gente tá há quatro anos, né? Quatro anos que a gente tá transportando o Viva Maturidade pro Quatro Cantos. Ah, pois é. E você vê a empolgação dessas meninas aí. Uma menina, Rafa. Eu garanto pra você que tem muitos jovens que vão dar no corpo com esse pessoal aí da comunidade. São muito animados. Muito mesmo. Muito divertido. É super saudável o evento deles. Sabe? É maravilhoso mesmo. Olha só. Então, quando você vem... Qual que é? A ALM. A ALM é a empresa, né? É a empresa. Então, quando você vem fazer esse tipo de evento, trazer o pessoal... O teu dia é melhor? Rapaz, não é um trabalho, na verdade, né? É uma diversão. É um prazer acompanhar e ver o que acontece. Porque a gente tem alguns... O pessoal até... A gente conhece, né? Por ser da cidade também, né? Aham. É uma terapia muito interessante que cura, sabe? Pessoas com alguns tipos de problemas começam a acompanhar o grupo, começam a interagir. E te digo pra você que a qualidade de saúde é fantástico de você acompanhar a evolução de como funciona o pessoal da terceira idade perfeitamente. Olha só. Prazer, viu? Um abraço, Deus. Abençoe. Vai passar o senhor no canal lá. Vai passar. Olha aqui, ó, pessoal. Vamos acompanhar agora, né? Aqui, ó. O Tony Matias é o homem responsável por esse projeto. Ele tá, assim, de parabéns por proporcionar isso pra muitas e muitas pessoas. Gente, um abraço. Como que você se sente completando 15 anos esse projeto maravilhoso? Cara, eu me sinto muito feliz, muito... Eu não tenho nem palavras. Porque eu tinha 25 anos, mais ou menos. Hoje tá o seu filho aqui que é... Meu filho tinha 15 anos. Ele é o Matias ou ele é o Tony? Ele é o Dorico Alex. Ah, o Dorico Alex. É Tony Matias e minha marca. Meu nome é Matias, Tony Matias e minha marca. E o Dorico é o... Antes tinha outros que cantavam comigo. Tinha um compadre meu que mora em Santa Catarina, o Toninho, né? Ele cantava comigo. O sobrinho meu trabalhou comigo também. E o Dorico, o finado Vilso Negrão, também que Deus levou, trabalhava também comigo. Mas depois o Dorico foi crescendo. E chegou a ponto de que eu precisava de um tecladista. E ele falou, pai, deixa comigo. E ele já acompanhava nós. E daí começou a acompanhar nós, já no teclado, né? E tamo aí. Ele começou com 15 anos, oficialmente, né? E eu tinha 25 anos. E eu pensava assim, poxa, tocar o baile pra terceira idade, que bacana. Sempre respeitei, porque a pessoa que eu mais amo nessa vida foi o meu pai, que vendeu um jipe, comprou uma gaita pra mim, né? Então, eu sempre tive que ter respeito pelo meu pai. Então, quando eu via esse pessoal da terceira idade, eu até achava bacana, assim, né? O meu pai Deus levou, mas eu achava bacana. E me especializei só em baile da melhor idade. O Tony Matias, que não toca bailão, assim, sabe? Já fiz isso, mas não faço mais. Há mais de 25 anos que eu não faço isso. E... E aí o Danilo começou com 15 anos e eu... Não esperava que hoje... Esse... O mês que vem já... Aliás, daqui a dois meses. Eu vou completar 60 anos. Ó, já tá lá! Até tem uma música que eu digo... Chegou a tua vez! Tem uma música que eu falo assim, ó... Respeitar o idoso, respeitar os mais velhos, né? Pra que um dia você seja respeitado, né? Eu falava isso nos eventos. Mas esse dia, pra mim, achava que eu não ia chegar. Eu tava longe demais. E hoje eu vejo o quanto que valeu, né? Valeu a pena você ter esse respeito e hoje, né? Ser respeitado, assim. E pra mim é uma alegria. Aonde o Tony Matias vai... São caravanas que vêm de vários municípios. Eu tenho 25 municípios cadastrados. Aonde a gente vai, o pessoal tá sempre... Hoje aí tem mais de 10, né? Hoje aqui... Só pro almoço teve 12. Olha só! 12 municípios... 12 caravanas. 12 caravanas. E aí o Tony Matias, ele vai pro... É bacana isso, gente. Você vai pro lugar e o povo vai contigo. Hoje nós viemos em Contenda. De Curitiba dá quantos quilômetros de Contenda? É, dá uns 40 quilômetros. 40 quilômetros. Aí veio gente de Canoinhas. Olha só! Veio o pessoal lá de Pinhei, onde nós vamos estar o mês que vem. Veio o pessoal de... É de... Lá de... Como é que é? Morretes? Pontal do Paraná. Morretes também. Pontal do Paraná, lá do litoral. Olha só! Morretes. Não, então é show. É, é regional. Não, é muito legal. Mas tem um detalhe. Tem aqueles que vão vir agora só pro baile. Ah! É, Campo Largo, Araucária. Pessoal de perto. Muitos de Curitiba. Almoçou lá e vem... Detalhe! Segunda-feira hoje. Segunda-feira. Reunindo todos os povos aí. É isso aí. Nossa! Tem aqueles que vêm só pra dança aí. Que moram mais perto aí e tal. Muito bem! Que moram mais perto! Música Com a quantidade de... Que moram mais perto! E a garota... E o morre. A opa... Graça! Maye mulher! La tromba! Teve o voto! E a vó! O morre! A pantalhinha! E a vó! E a vó! E a vó! E a vó! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Pessoal, eu quero agradecer Vocês de ficar até agora no vídeo Que Deus abençoe a vida de vocês Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bom pessoal Vai aparecer um link pra vocês De outro vídeo nosso No site da Roça É só clicar e assistir Pessoal, obrigado pela audiência E até a próxima Pessoal, nós estivemos aqui Em Contenda Com o Paraná Valeu!